Essa promoção tá loucura, maravilha. Não podemos esquecer também das toalhas, é isso mesmo. A jovem maranhense Júlia Daiane Martins, de 24 anos, entrou para a história de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, como a primeira doadora de órgãos da cidade. Júlia teve morte encefálica após se envolver em um grave acidente de trânsito. E ao descobrir a possibilidade de doar os órgãos da jovem e salvar vidas, a família não pensou duas vezes. A mãe ficou muito feliz, a gente sofre pela dor, mas muito feliz por saber que, através da morte dela, outras pessoas ganharam vida. Nesse caso, essa paciente deu entrada no nosso ponto de atendimento, vítima de um acidente de carro-moto, com TCE grave. E por conta disso, sem possibilidades curativas naquele momento. Foi procedido todo o protocolo de morte encefálica, feito o diagnóstico de morte encefálica em um prazo muito rápido, em torno de 18 horas até 24 horas. A gente já tinha esse diagnóstico feito e foi conversado com a família. A gente já tinha esse diagnóstico feito e foi conversado com os órgãos dela, ia estar felizes, ia voltar a viver. Nós temos que enaltecer essa atitude, porque num momento de muita dor e sofrimento, é um gesto muito nobre poder salvar outras vidas, mesmo diante de tanta dor dessa família. Transportados por uma aeronave da Força Aérea Brasileira, os órgãos de Júlia foram doados para pacientes de Goiás e São Paulo, que integravam o Sistema Nacional de Transplantes. Teve que ter uma grande logística e foi prioritário o tempo, considerando que alguns desses órgãos, a partir do momento da captação, você tem até seis horas para poder fazer a cirurgia de transplante no receptor. Apesar desta ser a primeira vez que órgãos são doados em Rio Verde, o município é apto a realizar este procedimento. Inclusive, todas as pessoas diagnosticadas com morte encefálica podem ter os órgãos captados e doados. A quantidade e quais órgãos podem ser captados é relativo à saúde do doador e à logística para transportar os órgãos. E a doação desses órgãos não afeta em nada o velório e sepultamento do doador. É possível fazer velório normal, com o caixão aberto normal, e nada muda no velório. Após a captação dos órgãos, através de uma vaquinha entre amigos e familiares, em que foram arrecadados mais de 20 mil reais, o corpo de Júlia foi levado para Vargem Grande, no Maranhão, onde foi velado e sepultado junto à família. Porque meu filho é um amor de pessoa, mesmo depois de morto, está trazendo vida, vidas para muitas pessoas.